Alunos de escolas municipais de Teoflotone fizeram uma visita à Unidade de Educação Ambiental da Copasa. É mais uma atividade da Semana do Meio Ambiente na cidade. Nossa equipe acompanhou. A reportagem está aqui. Pode balançar. O Centro de Educação Ambiental da Copasa fica na área rural de Teoflotone. Está cercado por vegetação de mata atlântica. À beira da lagoa, estudantes aprenderam com monitores como preservar a água. Davi entendeu bem a lição. Foi dar aula falando sobre a água, a importância de cuidar dela e falando sobre que toda a água que a gente usa vai para esgoto, que são bem tratadas. 120 estudantes foram divididos em grupos no dia de visita à Unidade Ecológica. Nessa sala, eles assistiram uma palestra sobre o abastecimento de água da população. A Polícia Militar de Meio Ambiente trouxe os bichos empalhados para bem perto dos alunos. A Anny aprendeu rápido como proteger os animais no meio ambiente. Foi muito legal. A aula que eu mais gostei, e o mais interessante é que eu gosto muito de natureza. E eu gostei muito daquela aula do tio ali. E ele foi muito boa por causa que ele estava falando sobre os animais. E a natureza é uma coisa muito bela. Quem não gosta da natureza? A natureza é a coisa mais perfeita que tem nesse mundo. Carla é diretora de escola municipal no bairro Turma 37, em Teóflotone. A unidade tem alunos da zona urbana e rural. Segundo ela, a troca de informações deles em sala de aula melhora a defesa ao meio ambiente. Nós viemos aqui no CEAM para eles vivenciarem o que eles aprenderam em sala de aula. Porque a aula de campo é muito importante. E nós temos na nossa escola alunos do meio rural. E a gente tem percebido que eles têm colocado em prática o conhecimento que eles adquirem em sala de aula com o PROGEA, que é o projeto de educação ambiental em parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente. O Centro de Educação Ambiental é uma unidade da Copasa para programas de proteção à ecologia. Há cinco anos ele funciona em parceria com instituições como a Polícia de Meio Ambiente e escolas da região. O que é possível aqui é justamente aliar a teoria dentro de sala de aula com a prática nesse recorte da Mata Atlântica. É um momento que eles terão noção, mais uma vez, além do programa que é desenvolvido em sala de aula pela Polícia Militar, é sobre sustentabilidade, sobre as nuances que envolvem o meio ambiente. E a gente espera que esses alunos sejam propagadores da educação ambiental, conversem com seus familiares, com os amigos e levem a educação ambiental de fato a essas pessoas. O Centro de Educação Ecológica foi construído no meio de uma reserva de Mata Atlântica, cercado por lagos e rios. Lucas diz que isso oferece aos alunos possibilidade de ver na prática o que aprendem em teoria em sala de aula. E as crianças vivenciando isso, traz o fortalecimento dessa política pública que é a preservação do meio ambiente. Em parceria com a Polícia Ambiental, traz através do Programa de Educação Ambiental. O PROGÉ já tem anos de caminhada e o resultado a gente sente lá na ponta. É na sala de aula, é as crianças com envolvimento com o meio ambiente e passando adiante o que eles aprendem. Parabéns a todos pela iniciativa, né?